E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo mais do Gameplay e trago pra vocês esse jogo que é meu irmão, não tem como não ser né, mais do que épico, fantástico, surreal, é PSG real, essa é a palavra, configurações gerais, modo estrela 12 minutos, 12 minutos, merece, merece, merece 12 minutos sim, porque vai ser demais, e eu vou jogar com o PSG que é o time mandante contra o Real Madrid nessa nova início de Champions League que vamos começar a simular né, isso tudo no Pro Evolution Soccer 2. 2020 em ultrawide full, agora sim eu consegui desbloquear o ultrawide do jogo, vai ficar legal aí, quem tiver dúvida de qualquer coisa, quem não tiver conseguindo, entre em contato comigo que eu vou tentar ajudar, porque é muito legal poder jogar esse jogo no gratuito do seu monitor. Isso, porque é muito interessante, e não é possível que eu fico em 2019, eu consigo fazer com a gente, deu certo, e ah, eu sei essa entrada aí que às vezes dá uma farinha nos cantos, mas durante dias que eu não fico wide com o ultrawide, o InterGruz não tem resolução, se mantém o ultrawide e não tem problema nenhuma de uma falha, então é impecável, é muito legal, porque, como é que a gente tem uma partida realmente emocionante. Não, não dá vontade de jogar em ultrawide, porque quando você está indo lá jogando, e a bola sai, ou tem um sentimento, ou replay, fica em wide, ou é o clube, vai até gravar né, que é muito chato. A promessa de um poder jogar hoje, o que serve, resolve o problema, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que eu tenho que fazer, e eu consigo ficar com certeza que eu estou fazendo, né, tipo agora ela está totalmente aberta, perfeita, ultrawide é outra imersão, né, tem outro aspecto de tela, te dá mais amplitude, e tudo isso aí acaba sendo bacana, né, jogando aqui em 21x9 em 2060, por 1080. Olha que visão bonito, olha a bola, perfeito, gramado bonito, vai começar, olha o controle que falhou aqui, deixa eu ver o controle aqui. Ah, esse controle, às vezes, quem vê a live sabe do bem que é. Beleza, a bola. A bola está em jogo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Parece mais fácil fazer gol com o Karim Bezema. Seja com o pé cor, seja de cabeça, seja dentro do guardar, até um jogador de raça. Pois é, esse é o tipo de situação em que esse destaque. A Bajic está com o Eden Hazard, estreando na Champions League. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Está com... É o Eden Hazard, então. O time está escalado por vinho. Dois times, né, eu mexi nas escalações. Lucas Vázquez. Você vai esperar... Que golaço, né? Tu vai esperar... O lance está parado, marcada o impedimento. Pela atualização, né, da Konami. Eu fiquei perplexo quando eu fiz ver, né, cara. Atualizando a Konami dos times europeus, porque a estrela foi mais atualizada, né? Silva. Os americanos, os americanos, os pequenos. Vinha ser muito fácil. Vinha ser tão legal de ver. Passa de cima de passada, o Mbappé de cabeça, que chega ali. Olha o Neymar, uma batida para pontuar, segura firme. O Neymar quase desocou o Real, tá ali, simpaço, e vai, simpaço. Mas dessa vez não foi, puxou a janela e não deu pra ele. Cross. Espaço de torno de cross. Tem Ramos Rodrigues, também jogando. Botei no Real. Praxe domina. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais. Trabalha contra o Di Maria. Tentou ele bater. Vinícius Júnior do outro lado. Opa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tem jogadores machucados no Real Madrid, né? Meteu a bola pra frente. Lucas Vázquez. Passe pelo alto. Chegou batendo ali o jogador. Ele mandou a bola pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abriu o jogo lá na direita. Vem na velocidade, marcação chegando. Enganou a defesa. Repu ali pra Draxler. E a defesa tá pro meio, não consegue. Vem Cavani, marcação chega. Jogo de gente grande. Jogo brabo. Jogo difícil. Futebol europeu aparecendo aqui no PES 2020 no canal. Recu ali. Di Maria. Procurou alguém ali na frente. Paração, guarda Cavani. Olha o gol! Olha o gol do Real que tomou. Saiu o primeiro gol. Pendinson Cavani. Vai comemorar com a torcida. Agora o PSG com esse time se jogar sério. Se limar jogar sério. Esse time jogar sério. Tem condições de ganhar alguma coisa. Mas não é possível. Porque no passado foi um problema. E ali. Com uma jogada de Kuzawa. Um cruzamento de Kuzawa. Um toque pro meio. Cavani, Varane. Não chegou. A bola foi lá no ângulo. Onde só podia entrar. No ângulo. Caso contrário. Cortou aí a buscar. E o botão a zero. Caminho aberto. Um a zero. Com uma vantagem que o placar jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. É o Dermilitão. É o Dermilitão. Chegando. Cortou. Pertida errada. Di Maria. Di Maria tentou tocar ali pro Cavani. Ainda pode subir pro Cavani. Tem espaço. Bate pro Cavani. A bola vem daquela curta. Passa próximo do gol de Porto A. Esse que eu tive jogador que tá com fora do Brasil. Um privilégio de ver de perto. Na prova do mundo. Viu Porto A de perto. Tava bem perto do Porto A. Ali a bola como desceu. Olha como tá em ultrawide nativo. Nesse momento ficaria em widescreen. Ficaria na lista segredas. Não está. Tem que estar 100% mesmo. Funcionou. Tive também o prazer de ver o Hazard também. Os jogadores. De Bruyne né filho. Assisti a seleção da Bélgica. Na Copa do Mui. O cara jogando ali não pode. Toque pelo alto. Muito bem. O Hazard que tá no gol. Mas não chamei o nome dele. Tocando bola com qualidade. Presidia 25 jogados. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. A metida de bola pra frente. Decidiu jogar pela ponta. Bola pro Di Maria. Que fica pra trás. Pode ser perigoso. Chegou o Porto A. Tinha muito perigo o time do PSG. Pra ponta esquerda. Varane. Bola lançada para o ataque. Cross. Lucas Vazquez. Amarrado. Andou lá no meio. Ele aparece pro corte. Vem o passe. Tentou o passe. O goleirão mandou lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time parte em contra-ataque. O goleirão tá esperto. Retomaram a bola na hora. Curso ao ar. Chegou na hora o marcador. Ele meteu uma boba com o guarda ali. Abafou melhor o que fez. Tem hora que tá jogando mais de meio ali mesmo. Aquilo veio. Vai que bola pro Vazardes. Mas vai sair o... Navas. Filiou com muita firmeza. A bola sai muito bem ali pela jogada de Neymar. A metida de bola. Colocaram o Varral. Dominando. Mais uma vez pro lateral direito do Real Madrid. Carvajal toca pra Ramesh Oloríes. Que era... Mas voltou. Vinícius Júnior. Vai fazer a virada. Carinho de Neymar. Manjado. A bola lá pra frente pra Di Maria. Tem espaço. Pode chegar. Cavani pedindo embaixo. Fada finta. Di Maria. E não tem velocidade. Não tem velocidade. Muito diferente do que faz 19 na hora de encarada. Muito diferente. Vem o Neymar. Abre espaço. Defesa. Muito melhor a parte defensiva do jogo, né? A máquina tá muito mais esperta. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Tá 1 a 0 até aqui. Pô, normalmente não deve jogar o Modern, tipo machucado. Tem jogadores aí que não vão jogar porque tem dois amarelos, como seria o Ramos. Por isso que vai estar o Milton jogando. É... Bom pro segundo tempo. Por enquanto o Hazan. Começa ao segundo tempo. É entrar o Gary Bale, não dá duas vezes. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta pra vitória. Hazan. Carvalho. Jogou na frente pra ver o que dá. Baleu. Vai pra batida. Defesa de Navas. Não é que ele tem que ligar o pessoal, né? O goleiro é que foi muito bem. O goleiro é que foi muito bem. Silva. Mbappé. Mbappé que não apareceu no bote no primeiro tempo. Black News, dois camisa certos apareceram no bote no primeiro tempo. Bola com o Draxler. Di Maria. A bala de novo. Di Maria. Boa bola pra Cavandra. Boa bola pra Cavandra. Marcação tá publicada. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi matar a bola. Ele chegou no cima. Já chega rasgando. Éder Militão. Domínio Vinícius Brasileiro. Atacando a bola com o Hazard. Bezema chega. Carvajal de frente. Toca pra Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues cadenceia. Perde o ritmo. Perdeu o ritmo. E aí no mano a mano com... Medida de bola por cima. Com Mbappé. Com incomoda. E o time perde a bola no ataque. Tentou o passe. Tá atrás. Mbappé bateu. Mbappé bateu. Bota a perna, estica a perna pelo Gros. Impede o gol do francês. Numa jogada rápida do time do Paris. Mas acho que o goleiro pegava. Fazer uma bola pra área. Bota de mania pra Kuzawa. Neymar. Faz a corrida. Tenta bater. Tem 4 ou 5 na frente do Neymar. Bota de qualidade. Passa Neymar. Passa Neymar. Entra as pernas. Vinícius Júnior. Abriu pela esquerda. Vem o passe. Ai, sim. Para o contínuo, cara. É, tiro de meta, meus amigos. Vem o passe. Pode chamar de antijogo. Catemate. O medo. Retranca. Verrou em francês. Vem o passe. Vai funcionando direitinho. Qualquer nível. Verace. Di Maria. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebe Di Maria. Bola batida. Bola batida. Mais uma vez. Está derrassada pela defesa. Bola batida. Bola batida. Mais uma vez. Está derrassada pela defesa. Bola batida. Bola batida. Bola batida. Bola batida. Bola batida. Bola batida. Alto reflexo. Da Boi entrar mais uma vez. Ele está brincando demais na defesa ali. Fim para da mole. A virada de jogo. A matada do Marcelo. Hazard. Éder Militão. Bateu para frente. Arriscou um lançamento novo. Não estou conseguindo marcar contra eles. Por outro lado estou conseguindo anular o futebol deles. Estou cansadão ali. Já vi que não corre mais ali. Vou botar o Benet. Do outro lado. Vamos levando. O Paris Saint Germain colocou o sangue novo em campo. Apenas em campo. Está conseguindo muito 70. Vinícius Júnior. Veio. Chutou. Agora vai para o futebol. Vamos ver o futebol. Funda aí. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. No quarto. Agora a bola para Cavani. Cavani batida na velocidade. A Marcos Sanchonou. Debate daí Cavani. Não tem velocidade para correr com a bola, né, cara? Como teria a força para o Neymar ali com o Mbappé, eu parava na cara do gol. Não tinha nem medo de chegar. Era só que... Courtois ficou com ela. Recebe Cavani. Neymar. Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Chegou o Juco, roubou a bola. Draxman. Puxa ao ar. Recebe de Maria. Cavani não está conseguindo jogar graças à atacação. Ah, cara, eles... Na parte defensiva, eles estão fechados, velho. O time é muito fechado. Olha a velocidade diminuída, rapaz. Segura ele agora. Recebe o Bezema. Eles têm um problema que eu tenho lá na frente. Caramba. Trava. Que é o... Curso ao ar. De Maria. Procurou alguém ali na frente. A bola está muito recuado. De Maria. Draxman. Pegou mal demais. E o jogador está muito recuado. No jogador está muito recuado. Só as divisão com os dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue no outro do banco. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Drakson. Lá vem a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais gol. Já o Bapê não corre mais. Marcelo. Está faltando mais agressividade. Tem que ter mais ousadia. Está acabando o jogo. Vai acabar o jogo. Os jogadores estão cansados. Estão trabalhando. O cara bole. Deixar o reloginho. Tem pouca expressão. Fez a inversão do jogo. Parece que é muito perigoso. Abriu o jogo pela ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou a bola lá para frente. Parece que está faltando a oportunidade para empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Caraca, mano. Tocou para todo mundo tendo medo de atacar. Recuara em vez de avançar. Não tem mais físico os jogadores. Estão cansados. Mas enfim. Não foi aquele espetáculo. Mas também a gente tem que lembrar que está enfrentando o ramadinho. Foi um bom resultado. dar o resultado. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Foi o início do Real Madrid jogando um pouco mais agressivo. Veio mais para cima. Teve mais força. Mas só o início mesmo. Porque depois a gente começou a soltar quando marcou o primeiro gol. Parece que isso é uma partida de vários gols. Tinha potencial para isso. Mas a parte defensiva do Real Madrid funcionou muito bem. A parte ofensiva do Real Madrid de campo quase nem apareceu. A gente sufocou o jogo inteiro. Tendo oportunidade de ter feito mais gols e tal. Mas não conseguimos chegar como queríamos. Essa bola do Cavani ali passou muito perto. Muito perto. Foi um excelente jogo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou daquela curtida? Aquela comentada? Compartilhe se for possível. Se não for inscrito, chega mais. Se foi um jogão de bola entre dois times muito complicados de jogar um contra qualquer um que pegasse aí ia ser um páreo difícil. Tentamos, tentamos. Mais no primeiro tempo que no segundo tempo. Tentamos trabalhar com mais qualidade. Todas que batiam com o Neymar pararam no meio da defesa. A defesa pegou. Mas está valendo. Muito obrigado. Até a próxima. E eu fui. Tentamos. 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 Amém. 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 Amém.